Fala, galera! Chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta segunda-feira, mais boas notícias do DM do Cruzeiro, de jogador que pode fazer a estreia no sábado diante da equipe do Palmeiras. Será que volante que estreou no sábado já teria condição para uma titularidade? Cruzeiro oficializando contratação de volante promessa do Paraguai. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal! Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha e você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, não custa nada. Depois da inscrição, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lives de segunda a sexta, 11h30 da manhã, 7h30 da noite. Tem as transmissões dos jogos. Aliás, agradecer a todo mundo. Mais de 300 mil visualizações do jogo com o Red Bull Bragantino em transmissão de jogo do Cruzeiro. A gente está em primeiro lugar no YouTube. Muito obrigado mesmo a cada um que tira um tempinho para dar aquela audiência para a gente aqui nas transmissões e em toda a programação. Muito obrigado mesmo. E vamos aí crescendo. Estamos agora caminhando para 343 mil inscritos. Muito obrigado mesmo de coração. Lembrando sempre que o canal tem oferecimento, a Samuca TV tem oferecimento de kteo.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, kteo.com. Utilize o cupom SAMUEL para ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Ideal Proteção Veicular. A proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Acesse idealpv.com.br. Em Minas Brisa, empreendimentos imobiliários de alto padrão nos melhores bairros de Belo Horizonte. Acesse minasbrisa.com.br. O Cruzeiro voltou aos treinamentos na Toca da Raposa 2. O Domingão foi de folga e hoje começou a semana inteira. Vamos até acompanhar o treinamento desta terça-feira na Toca. Treino liberado para a imprensa acompanhar. Alguns sócios também vão marcar presença. E o Cruzeiro dando sequência, então, nesta preparação. Hoje, obviamente, quem foi titular diante do Red Bull Bragantino. Um trabalho regenerativo, de recuperação. Os reservas foram a campo para uma atividade técnica na Toca da Raposa 2. E nesta atividade, duas boas notícias para o técnico Fernando Seabra. Juan de Neno e o Wallace treinaram com bola hoje. Ainda de forma parcial. Eles participaram de uma parte do trabalho técnico. Mas já é um avanço significativo. O de Neno, como eu disse, era a expectativa. Ontem a gente trouxe nas quentes do dia aqui na Samuca TV. E dando mais um passo para voltar a ser relacionado. Se vai ser no sábado, aí temos que aguardar. O Wallace também fez parte do treino com bola. Está muito bem. Fez um trabalho de preparação física desde que chegou. E hoje, o primeiro treino com bola, ele pode ser relacionado para sábado diante da equipe do Palmeiras. Vamos ver a evolução ao longo da semana. Então, seriam aí, quem sabe, dois reforços para este grande jogo. 9 horas da noite, Allianz Parque em São Paulo. Lembrando que o Palmeiras joga na quarta-feira também. É outro jogo pesado. O Palmeiras vai estar no Rio de Janeiro enfrentando a equipe do Botafogo. E no sábado tem o Cruzeiro. Vamos ver, repito, a evolução desses jogadores ao longo aí da semana. Para saber se terão condição de serem relacionados para o jogo diante do Palmeiras. Marlon ainda fazendo tratamento por causa da lesão muscular que ele teve no ombro. Eu sei que tem muita gente perguntando sobre Matheus Henrique. Já teria condição para uma titularidade? Eu vou falar sobre isso na sequência também. O anúncio feito hoje de Fabrício Peralta. Mas antes, eu quero dar um recado para você. Que está sempre acompanhando aqui a Samuca TV. e ver que a gente faz as transmissões ali no Camarote. Às vezes tem alguns torcedores lá acompanhando. Por exemplo, alguns torcedores, eles vêm da ação que a gente tem com a ideal proteção veicular. E você pode ser o próximo a assistir o jogo com a gente. Duelo com o Juventude, dia 24 de julho, no outro meio de semana. Jogo importante, fechando o turno para o Cruzeiro, no Mineirão. Partida às 7 horas da noite. Quer saber como participar da ação deste mês de julho com a parceria, com a ideal proteção veicular? Se você já é associado, é só seguir a de implante, pagando, que você vai participar. Se ainda não é associado da ideal, o principal, você vai proteger o seu veículo com uma proteção veicular que eu confio que não vai te deixar na mão. Idealpv.com.br. A partir do momento em que você se associar até o dia 22 de julho, você concorre a dois ingressos de camarote, mais duas camisas oficiais. É isso mesmo. Um contemplado, uma camisa oficial que ele escolhe, dessa temporada, mais um ingresso de camarote com tudo liberado. Bifê e bebida. O outro, outra camisa oficial, outro ingresso com tudo liberado. Bifê e bebida. Chame aí a equipe da Ideal, idealpv.com.br. Venha para a Ideal Proteção Veicular. A proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Sobre Matheus Henrique. Muita gente pergunta se o Matheus Henrique já teria condição para uma titularidade. Ele foi muito claro na entrevista que a estreia dele, em determinados momentos, a parte física pesou. Então, ele vai evoluindo aos poucos até ter uma condição de titularidade. Isso não vai demorar. É fato. Se vai ser no sábado, temos que aguardar. Eu acho que ainda é cedo. Mas, muito em breve, o Matheus Henrique tendo condição para ir jogar 60 minutos, 65, 70, até ter condição de ficar os 90 minutos. Quando ele tiver condição de atuar mais de um tempo, condição física, eu não tenho dúvida nenhuma que ele será titular neste meio campo do Cruzeiro. O mesmo a gente sabe que vale para o Wallace. O Wallace vai precisar de um tempo a mais, porque veio de um processo de... Tinha passado por um procedimento, fez mais treino físico e só agora aparecendo para atividade com bola. Então, não sei se ainda o Matheus Henrique será titular no sábado. Mas isso não vai demorar. É a informação que a gente pode trazer para todos vocês aqui no canal. Por falar em volante, Cruzeiro hoje oficializou Fabrício Peralta, o volante paraguaio, promessa. Cruzeiro até postou um vídeo aí do Fabrício Peralta. E ele está muito feliz com essa chance que ele recebe na carreira. O Peralta, ele foi comprado por 3 milhões de dólares junto ao Serro Portenho do Paraguai. E ele assinou o contrato até junho de 2029. Cruzeiro trabalhando para que nesta semana ele já esteja aí no BID da CBF. Vai precisar de um tempo maior. Foi cortado até da Olimpíada, porque faz um trabalho de reequilíbrio muscular, de fortalecimento por causa do déficit que foi encontrado na avaliação do Fabrício Peralta. Então, muito em breve também, ele passa a fazer treinos físicos, depois treina com bola. E aí é outro que vai ficar à disposição do técnico Fernando Seabra. O Cruzeiro não teve nenhum problema de suspensão, nenhum problema de ordem médica. E pode, claro, ter esses reforços aí. Wallace e Dineno, vamos aguardar a evolução ao longo da semana para saber se eles estarão na delegação que segue sexta-feira para São Paulo, para o jogo diante da equipe do Palmeiras. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!